Oi Larinha, boa tarde filha, olha aqui pra mamãe, olha só pessoal, boa tarde, as aulas vão começar, né filha, acabou essa brincadeira e hoje a Larinha vai mostrar pra vocês o material escolar dela, né filha, vamos mostrar pro pessoal? Olha pessoal, tem duas, olha. E aí filhinha, o que é que tem aqui? Hum, resma de papel, olha pessoal, cadê o seu caderno? Seu caderno, você vai pra o nível 4, é isso? É. Tá bom, olha. Aqui é seu caderno e aqui a agenda escolar, existe uma terceira agenda, mas já está na escola, ela esqueceu ontem, na escolinha que é uma agenda diária, tá? Aqui é o avental pra Larinha fazer as tarefas dela, aqui é uma pasta, aqui é uma segunda pasta, várias pastas, né, de atividade, aqui é aquelas folhas que pedem, né, pra fazer os trabalhos. Temos aqui, temos aqui, a cola colorida, temos tinta guache, temos o giz de cera, temos as colas, a bolsa da Larinha e a lancheira. Vamos pra lá. Aqui tem a lápis de cor, tesoura sem ponta, não é isso filha? É. Fita dupla face, fita crepe, que é isso aí filha? É, tá, tá certo. Lápis, borrachas, cadê a lapiseira? O apontador de lápis, cadê? Cadê? Aqui, os apontador de lápis. Isso, e tá faltando comprar o que filha? Minha matinha! Tá faltando comprar a cola de isopor, que nós não encontramos. Minha matinha! Compramos o material da Larinha na Casa Norte. E também a matinha, né? E só ficou faltando a cola de isopor, mas o papai dela vai trazer hoje, né filha? Minha matinha é pessoal. Isso, então é isso aí, esse é o material escolar da Larinha, né filha? Vai estudar, vai para o nível 4, não é meu amor? E aí filha, gostou de tudo? Animada para estudar? Tá? Que legal! Então vale, então só estuda. É, então tá certo. Então é isso aí pessoal, boas aulas para vocês. Se você gostou, já dá um like aí. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal da Larinha, tá bom? E nós vamos ficando por aqui, né filha? Manda beijão para a galerinha. Um super beijo e... Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!